Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, trazendo mais um pós-jogo já pedindo pra você deixar o seu like, tocar na notificação, comentar no conteúdo e se inscrever aqui no canal que é muito importante. Estamos um pouco atrasados, tivemos pequenos problemas técnicos mas estamos aqui pra falar sobre o jogo Miami Heat contra Houston Rockets Miami Heat que venceu por 113 a 106 a equipe do Rockets foi um jogo que no finalzinho ficou um pouco mais pegado mas se você for pegar todo jogo, foi uma vitória bem fácil da equipe do Miami Heat mas antes de entrar de fato no assunto, antes de falar quarto a quarto, falar de todo jogo tenho um recado do NBLG Pass pra você O NBLG Pass tá com uma parceria muito legal com o All onde vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura O NBLG Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA cara lá, você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade e pra ter todos os benefícios que eu já te falei, 7 dias grátis e desconto especial tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta 7 dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBLG Pass Vamos lá hein, vamos falar sobre Miami Heat e Houston Rockets Miami Heat colocou em quadra o seu possível, o seu provável starting 5 não havia feito isso no primeiro jogo da pré-temporada porque não havia colocado Jimmy Butler em quadra só que nesse jogo sim né, a equipe que o Eric Spolstra botou em quadra contava com Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker e Ban Adebayo é um starting 5 muito bom, pra mim vai ser o starting 5 da equipe do Miami Heat pra essa próxima temporada e o time jogou muito bem cara, mas o Houston também jogou bem né o Houston que veio com o mesmo time que enfrentou no primeiro jogo da pré-temporada né entrou a mesma coisa cara, jogando com Jalen Green, Christian Wood jogando com Kevin Porter Jr, Daniel Tais, Daniel House né então as duas equipes vieram com o que haviam de melhor e foi um ótimo jogo, o primeiro quarto teve um excelente nível né terminou 34 a 26 pra equipe do Miami Heat e pô cara, a defesa do Heat muito sólida né primeiro quarto logo de cara o Heat já mostrou que ia jogar a sério o Heat joga a sério né, não tem como com Jimmy Butler, Ban Adebayo, Kyle Lowry, não tem como esse time não jogar a sério são jogadores muito competitivos e que forçaram muito bem, uma defesa muito boa o Ban Adebayo extremamente bem dos dois lados da quadra o Ban Adebayo deu um tocaço no Jalen Green inclusive foi lindo de se ver e o ataque do Rockets cara, também cara no primeiro quarto o ataque do Rockets funcionou bem cara muito móvel, movimentando a bola o Kevin Porter Jr muito difícil de ser marcado no primeiro quarto o Jalen Green tava até um pouco mais tímido né depois com o passar do jogo os papéis se inverteram né o Green ficou mais ativo no jogo e o Kevin Porter mais sumido mas no primeiro quarto cara, o Kevin Porter muito bem matou umas duas bolas muito bonitas realmente mas o Miami Heat tava muito bem no jogo né cara daí quando começou a rotacionar o elenco ainda no finalzinho de primeiro quarto o Tyler Hero chegou e botando realmente botando né, o na mesa né botando o danado na mesa jogando pra caramba o Tyler Hero cara primeiro quarto muito bem, finalizou muito bem destacaram no primeiro quarto também o Kyle Lowry cara Kyle Lowry com o time na mão distribuindo muito bem o jogo terminou o primeiro quarto com sete assistências já cara ele que não teve um jogo em questão de pontuação tão expressivo assim foi bem fraco só que na questão de playmaker o Kyle Lowry foi muito bem aí a gente entra no segundo quarto com o Rockets chegando com o Alperin Xangun dentro de quadra né com o Xangun cara, fica nítido que o Rockets é um time muito muito mais técnico né consegue movimentar muito mais a bola talvez seja uma opção melhor né cara botar o Xangun do que o Daniel Thais o problema é que o Daniel Thais jogou bem também cara então o Silas o Stephen Silas né treinador do Rockets fica até com essa dúvida se põe o Xangun ou se mantém o Daniel Thais mas o Xangun entrou no segundo quarto movimentou muito bem a bola o time do Rockets jogou bem só que o Miami Heat cara voltou tão bom quanto né na verdade o comecinho do segundo quarto o Heat tava bem bem frio na questão dos arremessos mas depois de uns dois três primeiros minutos a equipe encaixou e o Kyle Lowry começou a movimentar muito bem a bola a colocar todo mundo do Heat no jogo e eu achei impressionante como o Kyle Lowry tem esse time do Heat na mão cara quando ele quer acelerar o jogo ele consegue acelerar quando ele quer diminuir um pouco a velocidade do jogo e acalmar a jogada ele consegue é impressionante o impacto no ataque que o Kyle Lowry tem e na defesa também né cara na defesa o Kyle Lowry muito bem roubando muita bola forçando muito o turnover da equipe do Rockets que aí depois de uns três quatro cinco primeiros minutos já começou a dar uma desorganizada e o Heat começou a ganhar corpo né cara Tyler Hero entrando na rotação né Tyler Hero que tá entrando na rotação muitas vezes substituindo tanto o Kyle Lowry como o Duncan Robson e também o Jimmy Butler Tyler Hero tá sendo meio que o coringa do Eric Espostra pra movimentar o elenco e fez isso muito bem cara Tyler Hero muito bem no segundo quarto Dwayne Dedmon também entrou muito bem no jogo ele que tá se mostrando uma excelente opção vinda do banco Dwayne Dedmon já havia sido na última temporada e continua sendo e jogou muito bem cara a defesa do Heat continuou muito sólida Rockets com muita dificuldade o Jalen Green cara tentando decidir o jogo daí eu tinha falado né que os papéis se inverteriam né que o Jalen Green assumiria né o protagonismo do Rockets e realmente né que a Jalen Green começou a chutar muita bola queimou muito arremesso tá Jalen Green muitas situações queimando arremessos desnecessários mas algo super normal além de ser pré-temporada é um moleque extremamente jovem então é super aceitável que ele cometa essas forçações de jogo mas ele fez um pouco demais isso facilitou com que o Heat vencesse o segundo quarto por 28 a 22 e o terceiro quarto foi meio que uma sombra do segundo né Heat forte né só que começou a movimentar mais o elenco deu espaço pros outros jogadores né Jimmy Butler já não voltou Kylo Ren não voltou Bandebara não voltou é o terceiro quarto é dos jogadores que são garantidos na rotação né somente Tyler Hero e Duncan Robson jogando né o Duncan Robson inclusive muito quente no jogo esquentou muito no terceiro quarto matou muita bola mas o Tyler Hero tava impressionante cara que noite absurda o Tyler Hero jogou muito bem comandou o time né a gente via que o time do Heat procurava o Tyler Hero a todo momento e com razão velho o moleque tava quente jogou muito bem o Tyler Hero o Houston não conseguia marcar o Tyler Hero na verdade o Houston cara sendo bem sincero o Silas não conseguiu organizar nem o ataque nem a defesa do Houston ainda então pro Heat defender o Houston tava fácil e pro Heat atacar o Houston tava tão fácil quanto então não foi um desafio tão grande assim e algo que chamou muito a minha atenção no terceiro quarto velho foi o quanto que o Kevin Porter Jr se torna individualista dentro do jogo cara ele começou a forçar muita bola começou a não passar não espaçar a equipe do Houston Rockets algo que eu não entendi porque ele tava fazendo isso no primeiro quarto no segundo quarto ele não fez no terceiro quarto ele começou a forçar muita bola então o Kevin Porter ainda precisa achar esse meio termo cara entre ser um scorer e ser um armador porque ele joga como armador ele tá na posição de armador e se ele não distribuir assistência cara fica muito difícil esse time do Houston conseguir ser competitivo contra contra os adversários não que vá ser mas se o Kevin Porter fica forçando muito mais o jogo fica forçando muito mais o seu individualismo aí que o Houston não vai ser competitivo mesmo e no terceiro quarto não foi né cara o Hero jogou muito bem o Heat fechou com 29-22 quarto quarto onde é o Garba Time onde já tava só os fundos de quadra dentro do jogo o Rockets conseguiu vencer por 36-22 deu até uma ameaçada teve até um sintoma de que o Rockets poderia vir ao jogo mas não aconteceu o Heat forçou um pouco no finalzinho e garantiu a vitória por 113-106 bom destaque do Houston Rockets é o Jalen Green obviamente 20 pontos pra ele 5 rebotes mas chutando também tudo chutando até a mãe o Jalen Green pelo amor de Deus o cara tava chutando tudo e conseguiu 20 pontos uma forçação absurda mas conseguiu 20 pontos teve momentos bons também lances bem bonitos bem plásticos só que o Jalen Green tem que dosar um pouco seus arremessos ele arremessa muita bola no jogo e isso pode ser um problema pra equipe do Houston e pelo lado do Miami alguns destaques quero destacar o Tyler Hero como o grande nome da partida 24 pontos e 9 rebotes Tyler Hero muito bem visivelmente mais forte buscando um pouco mais as infiltrações o contato bateu bastante lance livre tô gostando muito desse Tyler Hero na pré-temporada tá me deixando bem animado jogando muito bem e fisicamente ele tá bem mais forte aguentando um pouco mais o tranco então tô gostando muito Duncan Robson muito bem 20 pontos pra ele jogou muito bem arremessando bem sendo mais envolvido no ataque eu disse no vídeo da prévia que eu queria ver o Hit envolvendo mais o Duncan Robson no jogo e fez isso 20 pontos pra ele jogou muito bem e Kyle Lowry né cara Kyle Lowry com 2 pontos 10 assistências e 5 rebotes cara o Kyle Lowry é um cara muito organizador então ele não fica pontuando a todo momento queimou algumas bolas também tá ele não sai totalmente limpo desse jogo mas em questão de playmaker em criação de jogadas cara ele é o armador que esse Miami Heat precisava e ele faz todo mundo jogar bem cara fez Banderbio jogar fez Jimmy Butter jogar fez Duncan Robson Tyler Hero então muito boa partida do Kyle Lowry mas desperdiçou alguns arremessos mas ele também foi um dos grandes destaques do jogo tá e pra você quem foi o grande destaque do jogo pra mim foi Tyler Hero porque jogou muito bem mas eu quero saber de você deixa aqui nos comentários que é muito importante tá deixa o seu like no vídeo se você curtiu o conteúdo se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo né hoje mesmo você tá vendo esse vídeo vai ter vídeo pra caramba saindo no canal então se inscreva pra não perder nada tá aqui na descrição vai ter o link do Time Out Podcast que é o meu podcast com o Yuri Fonseca então se você curte um podcast um pouco mais de conversa você vai curtir demais o Time Out Podcast e não mais é isso viu gente compartilha o vídeo com seus amigos me siga nas redes sociais vai tá tudo aqui na descrição e não mais é isso viu gente grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo hein tchau tchau tchau